Eu acredito que eu como artista, a minha missão é justamente isto, que é utilizar a minha arte para tentar fazer um lugar melhor para se viver. Então aí é justamente, como disse, é tentar através das minhas criações exprimir emoções boas para as pessoas. Ok, tenho esta vertente, o meu estilo vai para ali, eu sinto que gosto de fazer trabalhos. Claro que há artistas que gostam mais de montar outra realidade, ou seja, a questão do artista ser fiel a ele mesmo. Então também sinto a necessidade, eu sinto que há em mim um espírito inquietante. Há situações que acontecem, o dia a dia e tal, então até mesmo passou-se uma situação interessante, que é na altura em que se estava a fazer a campanha eleitoral ali em Cabo Verde, na minha zona, em Santa Cruz, nas eleições de autarquias e tal. Então fiz um comentário no Facebook, eu como um jovem eleitor, fiz um comentário e tal. Então um dos candidatos, inclusive foi o meu professor e tal, enviou uma mensagem de dizer, eu no teu lugar como artista não me metia em ciências de política e tal. Então eu respondi, não, antes de mais sou um jovem ativo local, que quer que as coisas aconteçam de uma forma positiva para a minha localidade. Eu também, tendo essa vertente de artista, que me dá voz, de uma certa forma em representar outros jovens que infelizmente às vezes não têm voz, estão sendo uma obrigação, uma missão de posicionar. Não é questão de ter medo, não. Não tem que entrar na política, não. Para mim, antes de mais, é ser justo. É não sentires que algo não está passando bem e, não, eu não me envolvo com essas cenas, já não vou dar a minha opinião, não. É aquela, quem cala consente. Algo não está. E depois, numa outra posição é que, até mesmo o atual presidente uma vez disse que uma crítica da minha parte, ele aceita e leva em consideração, porque eu faço. Eu estou sempre a tentar dinamizar atividades para jovens locais, atividades que dinamizem a zona. Então, eu tenho legitimidade de se alguma coisa não está a correr e confrontar. Então, coisa não está, era para ser feita assim, não se fez, então, tem que ter essa satisfação. Não é, não, sou artista, não posso dizer, a coisa tem de ir, não, não é assim. Eu, pelo menos, não penso desta forma. Claro que, tento ponderar para não mexer muito, muito a coisa, porque também, infelizmente, depois que estamos em Cabo Verde, é um meio pequeno, muitas vezes é prejudicado em algumas situações e tal, mas eu tento ser o máximo neutro possível justamente para ter mais poder em situações que eu queira falar, expor a minha opinião, para não ser entendido como partido A ou partido B ou qualquer coisa. E até agora, a minha técnica, pelo menos a nível da pintura em telhos, é, eu utilizo, e, até agora, a minha técnica, pelo menos a nível da pintura em telhos, é, eu utilizo, o clássico assim, pois dizer, que é aquilo sobre tela, assim, para produzir as minhas obras. Eu tenho uma tendência a utilizar uma mistura vasta de cores, tenho, assim, a minha paleta de cores, eu utilizo, na maior parte das minhas obras, o uso das cores é espontâneo. É muita pouca obra que já, já tenho já preconcebido a cor que vou usar e tal, mas a maioria é espontâneo, sei, tenho ali paletas de cores, vou, vou, vou usando, vai tendo uma comunicação entre eu e a obra, vou já, metendo cores, metendo cores, gosto muito. A obra em si, já, é, acho que, define, até este momento, eu como artista, pelo menos, o que eu sou conhecido. E, implementar expressões de crianças, utilizando cores, muita mistura de cores, que, como disse, que é muito espontâneo, muito espontâneo. Eu vou utilizando, vou utilizando, ver como que as cores conectam entre si, e, até, eu me sentir bem, perante, perante a peça. Então, esta, a obra, em particular, sinto que é uma obra que me identifica, como artista, até agora. Agora, estamos numa, estamos numa fase, claro, de experimentar. E, recentemente, fiz algumas obras, utilizando, já, técnicas diferentes do que costumo utilizar, que é, colagem. Fiz uma obra que, utilizei, colagens de, de lixo, posso assim dizer, que é, é, materiais que tenho, tenho guardado durante, durante anos. Se nós, em era o 10 de início, que é, que é, que é, pincéis estragados, frascos de tinta, tampas. Principalmente, plástico. Como disse, gosto de, utilizar, temas, pertinentes, para expressar, através da minha arte. Então, fiz um experimento, que é justamente, para passar a mensagem de utilizar lixo, para produção da obra. E fiz uma obra, que, 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 utilizei, como disse, colagem. Colei, colei, tais materiais, que já vinha há anos, a guardar. E, depois, pintei por cima. Então, e, deu, intitulei a obra, que é de, Not Make Thrust, But Make Earth. Então, é, 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 passar, passar este, 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 este contraste. E passar, claro. Ah, 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 . É uma títica também, de que, ao invés de estarmos a produzir muito liste, tentarmos reutilizar ao máximo, ou, ou tentar ao máximo não fazer muito liste, principalmente, principalmente o plástico dos problemas que trazem ao nosso sistema, mas também é na questão de eu não posso ficar preso no sentido de, caso não tiver o material convencional, não deixo de produzir, ou seja, já fiz também nesse contexto, utilizei também um cartão, ou um papelão, eu utilizei um pedaço de papelão, que foi o resultado de caixas que eu utilizo, que estavam ali guardadas e tal, tirei um pedaço e fiz obras, então já assim valoriza um produto aqui, enquanto no lixo, acho que tudo depende do ponto de vista, do enquadramento, então estou numa fase que é de experimentar técnicas novas, eu acredito que eu como artista, quando mais técnicas saber ou dominar, é bom para mim, é claro que há tal técnica ou tal estilo que claro que sentes que te identifica, eu como artista, acredito que é bom um artista ter a sua identidade, mas a nível de experimentos, estamos livres para experimentar, principalmente nesta técnica que é de colagem, utilizando já lixo e tal, estás fazendo um bem, fazendo arte, fazendo um bem para a natureza, neste caso, então eu aconselho outros artistas também a fazer tais experimentos, também fiz, que foi durante a quarentena, fiz uma peça em barro, que era tipo um prato de barro, que tinha ali, que usava como paleta, que foi de um amigo meu que fui fazer um trabalho, por acaso eu e Tutu, fomos fazer um trabalho ali na casa, na casa do amigo, então não tinha algo para mostrar a tinta, ele trabalha com barro, então deu-nos este prato, eu o levei para o meu artilheiro, comecei a utilizar, então já estava com muita camarada de tinta, então utilizei e fiz um retrato, por acaso fiz um retrato, fiz uma homenagem ao Tutu, como somos amigos, então, ou seja, isto dá-nos a oportunidade de não ficar preso, só aquela técnica já mais convencional, mas sim, porque nesta fase quarentena, em Cabo Verde tivemos problema em material, neste caso aqui é tela, neste caso aqui é tela, então, experimentando outras técnicas, outros materiais, não ficámos totalmente presos, ou seja, não há material no mercado, pelo menos nas lojas, normalmente se costumamos comprar, mas não ficámos sem produzir, então dali é a criatividade do artista, do pouco, mas conseguir fazer a arte e brotar sempre, o mais importante é não estar, é não estar parado. Música 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 Música